Fala galera, beleza? Sérgio Barros, canal RTH. Galera, vou tirar o dono um pouquinho aqui, mas eu vou falando pra vocês, a gente vai ali em cima ali ó, naquela comunidade. Por quê? A galera do Rio de Janeiro sabe que o negócio tá feio aqui, a violência tá pegando e a quem já quer apagar não tá diferente, só que aí o governo agora resolveu fazer algumas coisas e uma das coisas foram colocar aqui uma unidade de polícia, que agora já não é mais unidade de polícia pacificadora, é unidade de polícia só em cima dessa comunidade. Eu resolvi ir lá, eu já tenho alguns vídeos dessa comunidade aqui, um se eu não me engano, dois, que eu mostro a comunidade, quem quiser pode procurar no cards aí, que eu vou deixar aqui. Mas hoje eu vou aqui, é atrás dessa unidade de polícia, pra ver se realmente tem unidade de polícia mesmo aqui e se alguma coisa vai melhorar. Mas vamos ver, achar a unidade de polícia no meio desse confusão aqui. Vamos subir devagarinho aqui pela rua, o único cuidado que tem que tomar aqui é um levar um tiro no drone e a outra é o cuidado, porque tem uma linha de transmissão de energia elétrica que passa aqui perto deste bairro aqui, na rua aqui. Eu vou tentar subir, equalizando a rua aqui, mas tomar muito cuidado, porque aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Olha, tá vendo ali, olha os cabinhos ali, olha os cabos aqui, fora que eu tô perto da casa. Então eu já vou subir aqui, pra não correr risco. Tá vendo, eu queria seguir a rua ali, mas a rua, ela vai, contorna o cabo. Mas eu acho que a rua, deixa eu ver, deixa eu subir aqui, eu acho que eu não preciso ultrapassar esses cabos não. A rua tá vindo aqui, ó. A rua acho que vai paralela ao cabo, se não me engano. A rua vai paralela com esses cabos ali, mas deixa eu subir, só pra gente não correr risco nenhum, né. Vai a rua ali, ó. Olha lá, ela vai paralela ao cabo, ó. Eu não vou subir muito não. Vou aqui paralela ao cabo, galera. Pra ver se a gente acha, então. Eu quero aqui, não quero subir muito pra não perder, pra ver se tentar achar. Eu até imagino que ela possa estar mais lá em cima, essa unidade de polícia. Porque eu já voei aqui algumas vezes e nunca vi aqui, nessa parte aqui da comunidade, eu nunca vi um espaço pra colocar uma unidade classificadora aqui, uma unidade de polícia. Tem até aqui, eu já fiz aqui, tem uma caixa da agora, em Guarigá, agora, que alimenta aqui a água do bairro. A parte do bairro aqui, essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui é uma caixa d'água que alimenta, olha lá, ó, tá vendo? Ó, o governo do estado do Rio de Janeiro, olha lá. Olha lá, tá vendo? Ó, Cedai, tá vendo? Que agora é em Guarigá, que toma conta que agora ela alimenta aqui. Essa aqui é uma comunidade, não sei se é uma favela, sei que ela tem uma rua direitinha, a rua tem energia elétrica, tem tudo, ó. Tem uma galera aqui que eu não sei o que é, se é polícia? Não, é alguma galera aí de montador, de alguma coisa assim, ó. Telefone, algum treco assim, tá no uniforme. Né, mas vamos lá, vamos subir aqui, tomar só cuidado aqui. Com ali, as torres estão ali, tá vendo? Ah, essa caixa d'água eu já vim nela aqui, uma vez. Vamos subir aqui, então? Vamos lá, tô seguindo, ó, você vê? Tô seguindo aqui a rua. Eu vou dar uma subidinha aqui de novo, pra poder passar tranquilamente por essa torre aqui, ó. Passei da torre, beleza, posso ir. De boa até também pra não perder o sinal, né? Passar aqui de boa. Eu acho que eu já tô vendo, galera, eu acho que já tô vendo. Geralmente, quem é do Rio sabe como é que são essas... Essas unidades de polícia, são as torrezinhas. Que os caras fazem, aqui, ó. E essa rua aqui, a Rua Tirol, só tem essa rua aqui, ó. Você vê que a comunidade, ela tem uns bequinhos pra chegar na rua principal aqui. Né, não tem outra rua a não ser essa, né? Ah lá, já chegou, é aqui mesmo, galera. Mão de imaginei que é bem cá em cima da comunidade. Eu vou tentar baixar um pouquinho sem perder o sinal. Já deu uma coisa no sinal. Aqui, é aqui, ó. O sinal já ficou ruim. Eu vou subir um pouco e vou usar o recurso do Zoom aqui. Aqui, vou dar legal usar o recurso do Zoom. Aqui, é aqui, ó. Tá aqui, ó. A comunidade de polícia tá aqui, ó. É numa posição boa. Dá pra ver tudo daqui, né? Posição boa, posição quase daqui. Que mais que no meio da comunidade, a comunidade termina ali, ó. Não tem mais nada ali. A comunidade termina aqui. E ela tá aqui, ó. Então, bem próximo aqui, ó. Bem localizada, eu acho, né? Vamos dar o Zoom aqui no máximo que eu posso dar. Aqui, a comunidade da polícia. Não consigo dar mais um que isso. Esse é o meu Zoom máximo. Ele tá chegando um pouco mais próximo. Se eu baixar, eu perco o sinal. Não tem jeito. Eu queria baixar pra ter um sinal, mas eu vou perder o sinal aqui se eu baixar. Eu não sei se isso aqui, que tá do lado aqui também, tem alguma coisa a ver com a polícia. Esse barracãozão aqui. Tem até uma piscina ali, ó. Ou se é algum clubezinho da galera aqui da comunidade. Mas tá aí, ó. A comunidade de polícia tá aí. Falaram que apoio colocaram. E a coisa termina ali. A comunidade termina aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada aonde tá. Subir mais um pouquinho, que o sinal tá perdendo. Eu quero só de olho, só onde tá aquela... Minha transmissão, ó lá. A última casa, a casa ali em cima, ali, ó. É a última casa aqui. Não vou nem lá em cima, não. Não vou não, vou fazer um... Mas a gente sabe que tem até umas ruazinhas aqui, ó. Uns becoszinhos aqui, que derivam um pouco. A última casa tá ali em cima, ali. Cara, quem tá aqui, apesar que eu tô malta, é que tem umas outras casinhas aqui também no meio do mato. Vou tirar o zoom pra vocês verem. Não deveria, que isso aqui já é... A floresta da Tijuca, né? Faz parte da maciça da Tijuca. Eu não deveria ter mais ninguém aqui, mas olha como é que o negro já invadiu boa parte da floresta da Tijuca. Não deveria nem tá aqui, não deveria nem ter isso aqui. Muito bem. Tem até aqui, porque o governo fez a rua. Porque a rua existe aqui, existe asfaltada. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Tem alguma coisa escrita ali, galera. Vamos ver. Ah, tem alguma... Muita falsa, ele faz muita... É, alguém morreu aí, alguma coisa aconteceu, né? O negro fez aqui, ó. Ó, tá aqui algum tipo de... Protesta, né? Não é ruim não, tem umas casinhas boas. É como eu falei, é comunidade mesmo. Não é uma favela. Mas que a última acabou aqui, é que a rua acabou ali. É. Vamos voltar pra gente ver aqui, então. Tirar o zoom aqui. A gente volta aqui pra ver de novo aqui a polícia aqui. Vamos ver se agora tá fazendo assim, ó. Tem carro lá. Cara, é... Tem uma casa boa, com a oficina. O cara tem aqui uma vista top, né, cara? Não deveria ser. Isso aqui é... Cara, as vistas aqui são top, ó. O cara vê tudo lá embaixo, ó. Ó, e a baixada de Jacarepaguá inteira. Vamos voltar aqui então, galera. Aqui é... A coisa da polícia tá bem aqui, ó. A coisa da polícia tá bem aqui, olha aqui, ó. Bem embaixo aqui, ó. De fato colocaram. Agora... Vamos aqui, ó. Não resta. Ah. Tá aí, ó. De fato colocaram aí, ó. Barraquinha da polícia, digamos assim. Agora vamos ver se as coisas melhoram aqui. O tráfico tava entrando aqui, que era, sei que era milícia. E o PCC tava entrando aqui. Primeiro comando da capital tava entrando. Ou comando vermelho, não sei. E no final das contas, tava dando violência pra caramba aqui no bairro. Mas, enfim. Colocaram isso aí. E tá aí mesmo. E aí, pra quem não conhecia a comunidade, tá aí a comunidade. E vamos ver se realmente vão fazer alguma coisa diferente, ó. Aí, ó. É, me dá frio na barriga quando eu passo esses fios aí. Que tem uma coisa que o sensor de obstáculo não detecta esses fios, amigão. Mas não detecta mesmo. Tá, vamos descer aqui na rua aqui, acompanhando essa motinha aí, ó. Essa motinha bem ali, ó. Vai ter barulho, galera. Que eu tô fazendo aqui ao vivo. Não é estúdio, não. Tô voando e tô narrando. Essa motinha ali, ó. Tô querendo pegar aquela motinha ali, ó. Acompanhar essa moto aí. Vou atrás dela. Se ela for, vou atrás dela. A toquinha tá indo. Posso fazer isso porque não vai ter nada na minha frente aqui. Tô muito alto. Então, vou seguir aqui a motinha. A rua nem é ruim. A rua é uma ruazinha larga até. Achei que a rua aqui ia ser ruim aqui, mas não é não. Ó. Tô aqui na... Vou passar por cima de novo da torre. Tô mais alto que a torre, né. Vou passar por cima dela. É isso aí, galera, ó. É isso aí, ó. Galerinha, tô voltando. Já tô chegando de volta aqui. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu. Espero que tenha gostado. Tenho conhecido um pouquinho aí das mazelas do Rio de Janeiro. E vamos ver se melhora, então, aqui. A segurança de Jacarepaguá, aqui na freguesia, onde eu moro. Eu gosto pra caramba desse barro aí. E quanto mais seguro, melhor, né, galera. Valeu. Fui. Mete aquele joinha aí. Compartilha. Valeu, galera. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, dê o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos.